Não, não, não. Ainda não, não. Vocês não fizeram por merecer. Daqui a pouco talvez. Lilian, obrigado por nos receber aqui na sua casa. Bem-vindos ao Guia de Raças que a gente faz aqui para Bauau. Hoje nós vamos falar desta raça, desse terrier. É o terrier robusto mais conhecido. West Highland White Terrier. Meu Deus, que nome cumprido para um cachorro tão pequeno. Chique, né? Para um cachorro tão rústico. Eu até dei uma enfeitada no nosso visual porque eu queria ficar à altura disso. Mas que esses cachorros aqui lá no Japão, né? Essa cor branca deles, esse branco significa beleza física, boa sorte, né? Pureza. Pureza, é isso mesmo. Bom, esta raça surgiu, na verdade, esta cor, né? Surgiu por conta de um acidente trágico. O coronel Ed Malcolm, lá em 1800, estava lá caçando nos Highlands, lá na Escócia, e aí ele, pá, meteu um tiro, estava traz caçando um coelho, pá, meteu um tiro no coelho e não era coelho, era o cachorro dele. Aí ele ficou muito triste, muito chateado, porque a cor do coelho é muito parecida com o cachorro. E aí ele começou a olhar esses cairns que nasciam com uma cor mais champanhe, ele começou a separar champanhe com champanhe, virou esse borbulho aqui branquinho, esse alvejante aqui, e aí essa raça se popularizou. Vamos falar um pouco do que é esse cachorro. Ele é um terrier, ou seja, extremamente agitado, né? Ele é agitado. É agitado, é um terrier? É agitado. Ele está sempre em busca de alguma coisa. Bem ativo, né? Bem ativo. Então, ele é um cara, por conta de são terrier, ele é sociável com outros cães ou ele... Ele, conforme você vai criando ele, você acaba adaptando, né? Como todos os animais se adaptam bem. Ele se adapta muito bem com gatos, com outros cães. Ele não é muito chegado a cães maiores que ele, porque ele quer ser o territorialista. Ele quer mandar no local. Porém, aqui... Ah, então, ele se dá bem com tanto que os outros respeitam que ele manda, né? Assim eu faço. Assim o negão também é desse jeito, né? É, é. Então, você... E ele vai fazer tudo pra te agradar. Apesar de você terrier e terrier latir muito, se você, desde pequenininho, ensinar ele a não latir, não ficar latindo por nada, tipo, no apartamento, ficar latindo, você vai ter um maravilhoso cachorro. Agora, se você achar bonitinho como ele faz tudo pra te agradar, ele vai latir. Entendi. Então, assim, ele é um cara, você falou em apartamento, ele é um cara que pode viver em... Ele não precisa ter grandes espaços. Ele, apesar de ser um cachorro ativo, você vai ter que compensar isso. Hum, o que tá chegando aí? Ai, que bonitinhos. Ele pode viver num apartamento contanto que você exercite, mas ele suporta viver num apartamento? Ou ele precisa de muito espaço? Suporta viver em apartamento, mas você vai precisar ter atividade com ele. Não tem como você ter um terrier. Eu acho que a maioria dos cachorros, né? É difícil ter um cachorro que não precisa de atividade, né? É, sim, mas assim, atividade, muita atividade. Tem atividade, tem atividade, né? Tipo assim, você faz atividade? Não, ele é só atividade. Eu faço um pouquinho. O que que é? Então, percebe? Mas é que nem eu, faço um pouquinho. Mas tem cara que vai lá, por exemplo, tenho certeza que a Gisele Bündchen faz muito mais atividade que você e eu, concorda? É, eu acho que sim, né? Entende o que eu quero dizer? É isso, mais ou menos o que eu quero dizer. Tem cachorro que precisa realmente de muito espaço e, por exemplo, você manda um border collie. É um tamanho de cachorro como esse aqui. Você que mantém um border collie dentro de casa, você tá lascado. Não, não dá. Você vai viver em conta daquele cachorro que tem muita energia. Não, é, se dá bem, se dá muito bem em casa. Se dá bem, vai bem. Não é uma doideira, ele dá pra conviver, né? Dá, sim, com os brinquedinhos dele, com a atividade de ar, passeando com ele, dá tranquilo, sim. De quem é esse aqui? É do Ragnar com a tapioca. A tapioca, que é um nome simpático, mas é tapioca. Tá com quanto tempo? Essa daí, ela tá com 50 dias e ela vai pra Argentina. Vai pra Argentina? É, ela vai pra uma família da Argentina. Que legal. Você solta os animais com que idade, os filhotes? A veterinária libera com 60 dias, ela já começa a liberar aqui pro Brasil, né? Pra gente levar tudo. Pra fora, a gente com 120 dias. Ah, precisa de tudo esse tempo? É. Porque precisa de todas as vacinas? Precisa da última dose de vacina, precisa passar em vários lugares pra poder fazer. Ah, o que faz esse cachorro ser esse cachorro? Quero assim dizer, o que que é, qual é a vantagem desse cão e o que que você consideraria uma desvantagem dele? Então, a desvantagem dele é que ele é muito teimoso, ele é muito independente. Então, você não vai ter um cachorrinho que você vai ficar brincando, que você vai... É um cachorro totalmente dependente, não depende do dono. Aham, por ter um pelo branco, tem alguns que apresentam doença de pele. Tá, a gente vê a pele rosinha aqui embaixo. Tem um cachorrinho rosa, né? Então, precisa tomar um cuidado. Não pode ficar dando muito banho nele por conta do problema de pele, que você tira toda a proteção da pele quando você dá banho, né? A orelhinha, por ser em pé, precisa tomar um cuidadinho na hora do banho, tudo, pra não ter nenhuma infecção na orelha. E a vantagem, além de ser cachorro, né? Depois disso, não precisa falar mais nada, né? A vantagem é que é um cachorro brincalhão, se dá muito bem com criança, com os outros animais. Você vai super resistente. Ele é resistente. O veterinário não gosta? Não gosta. A minha gosta. Não, mas eu digo assim, o veterinário... Sim, sim, porque não entendi. Ele não vai muito com o veterinário. Ele é como se fosse um vira-lata. Se você pega uma linhagem legal, você não vai ter trabalho com ele em veterinário, não. Tá. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você, hoje, quando a gente fala nessa raça, pra gente entender que a gente tá comprando um cachorro que, enfim, tem um cuidado, um criador que é mais consciente, etc. Qual o mínimo, a faixa mínima? De tanto a tanto, quer dizer, no mínimo tem que ser quanto? Se for menos que isso, fique esperto porque não é um criador. Então, precisa muito ter muito cuidado com a linhagem, né? Mas aqui no Brasil a linhagem tá muito fechada. Agora mesmo a gente trouxe um filhote da Espanha pra poder tá trocando a linhagem do pai. Nós, eu, numa base de uns 3.800 reais. Tá. Menos que isso desconfia. O macho. É, menos que isso não paga. Não paga a estrutura, não paga os cuidados. Sim, não, por isso. Mas pra alguns que não tem estrutura, não tem cuidado, não tem nada, e aí que produz e vende por meio. Esses caras estão falando, estamos separando o joio do trigo, certo? Sim, sim. É, a gente que tem todo esse trabalho, toda essa estrutura, funcionário, banho, veterinário que assina pelo canil, todos aqueles impostos que a gente tem que pagar, que qualquer pessoa que tem um CNPJ, que tem uma empresa aberta, precisa. Especialmente que mora no Brasil, tá lascado. É, então não paga. Ração, boa ração, então não paga, se for menos que isso. Bom, expectativa de vida deve ser boa, né? Porque os cachorros pequenos assim, eles podem passar de 15 anos? Já tive cliente com um cachorrinho de 23 anos. 23? É, mas a média, assim, que eu vejo bem é 17. 23 foi bem o limite. Mas é bastante, é o dobro do que os cães grandes, né? Ah, cachorro pequeno e assim, eles são muito resistentes. Então acho que vive bem, só que assim, vive e vive bem. Não é aquele cachorro que vive, tá pengando não, vive bem. Entendi. Essa é a raça, vem cá. Vem, vem, senão você não vai ganhar, ó. Pode, ó, senão você não vai ganhar, hein, não vai ganhar. West Highland White Terre. Esse cara, um dia ele vai ser, agora ele não é, mas ele vai ser. Valeu, inscreva-se aqui no canal, ative sininho, notificação, blá, blá, tudo aquilo que você já sabe. Tamo junto, toda semana tem vídeo nosso aqui no canal da Bauau. Valeu, Bauau é animal. Natural Pro é o novo produto plus da Bauau. É o novo investimento da Bauau em saúde do seu cachorro e do seu gato. E aqui em casa a aceitação foi gigantesca. Alguns problemas que a gente tinha no dia a dia aqui desapareceram. É um produto que não tem conservantes, não tem aromatizantes. Ele tem mais ômega 3 e ômega 6, pouco sódio. A mudança no uso de uma boa ração, de um bom alimento, né, estrusado, é gigantesca. Experimente Natural Pro. O seu melhor amigo vai ficar muito feliz.